O Centro Comunitário do bairro Graliazul recebeu a agência itinerante. O público estava dividido entre o primeiro emprego e buscando o retorno ao mercado de trabalho. Dez empresas participaram da ação com várias oportunidades. O formato desse projeto justamente é de fortalecer as políticas públicas municipais e também já da inclusão das pessoas para voltar ao mercado de trabalho, que os trabalhadores têm mais oportunidades e o trabalhador sai daqui com emprego garantido. Se na primeira entrevista não der certo, na próxima vai dar certo, com certeza. Eu estava vendo ali com o pessoal, conversando com umas mulheres, umas meninas, 14 anos. Temos até pormenor aprendiz, então isso é formidável, ajuda muito e com certeza vai dar certo, tanto para as empresas quanto para os que estão aqui, que estão preenchendo as suas fichas. O Gustavo Mello estava há um tempo fora do mercado de trabalho. Fez sua entrevista e vai começar a trabalhar em uma loja de vestuário e calçados. Vou começar amanhã já. Eu estava aberto a qualquer vaga, né, para ver qual ia dar certo e conseguir nessa. Há um mês em Pato Branco, o Michael Soares veio participar da agência itinerante em busca do seu primeiro emprego aqui na cidade. Estou aqui buscando o meu emprego aqui para me estabelecer na cidade mesmo. Você veio de onde? Eu sou natural de Pontes Lacerda, Mato Grosso e vim de cá para conseguir um trabalho aqui também. Qual que é a área procurada? Me encaixo mais na área de vendas e analista, então se tiver uma vaga aqui sobre isso eu vou estar buscando ela. Sempre válido lembrar, para participar das ações é preciso levar documentos pessoais e currículo atualizado. Os integrantes da agência tiram dúvidas e orientam os candidatos para melhor desempenho na hora da entrevista. Uma nova ação igual a esta acontecerá na próxima segunda-feira, 19 de junho, no pavilhão da comunidade Novespero, São Roque do Chupim, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h.